Alô pessoal da TV VIP SP Teatro, eu sou o Blota Filho e faço parte do elenco As Atrizes, uma comédia de Juca de Oliveira com direção de Léo Stefanini. Eu faço o Igor, que é um diretor de uma companhia de teatro, casado com uma atriz já quase quarentona, cinquentona. Perdão pelo atras, o Igor. Tem relógio pra quem? Não é essa cadeira pra trás? Bom, você agora vai fazer a Meli. A Meli está tocando num café. Ela toca um noturno, alguma coisa nostálgica na véspera do Natal. Enquanto você toca, você toma um show, tá? Você faz Madame X, Madame X está voltando pra casa depois da guerra. Ela está coberta de pacotes, é véspera de Natal, como eu disse. Ela entra no bar, vê a Meli e parte pra revanche. Mas eu não vou contar tudo não. Eu quero que vocês venham aqui no Shopping Vila Lobos, no Teatro Opus. Sexta, sábado e domingo, esperando você. Vem pra cá. Olá, galera do TV VIP SP Teatro. Aqui é a Angela Dipp. Eu quero convidar vocês pra assistirem a peça As Atrizes, no Teatro Opus, aqui no Shopping Vila Lobos. Um teatro lindo. Está a preços populares, sempre às sextas, sábados e domingos, 21, 21 e 20. Eu faço a personagem Marilda, que é uma diva pré-histórica. Que ela acha que a televisão ainda é o que há. Ela não sabe nada de internet. E ela é daquelas divas temperamentais. Old fashion. Cláudio, eu estou tão contente de trabalhar com você. Imagina, Marilda, uma estrela como você. Estrela cadente. Ah, mas super nova. E eu super nova? Super nova é uma estrela que surge após a explosão de uma outra estrela. Meu Deus. O seu brilho pode se intensificar e até um milhão de vezes. Para mais brilho, eu acho que é a galáquia inteira. Você não quer ser a minha assessora de imprensa? E muito engraçado. Então, é uma peça que emociona e faz as pessoas rirem muito. Tem um elenco incrível. Mas que vocês têm que vir aqui para conferir. Estou esperando. Um beijo. Olá, pessoal da TV VIP SP Teatro. Eu sou Mariana Melgaço. E eu queria convidar todos vocês para virem aqui ao Teatro Opus. Assistir a peça As Atrizes. Um texto do Juca de Oliveira, uma comédia divertida, classuda, jogo de ator. E eu faço uma repórter chamada Bárbara Pepper. Uma repórter um pouco sensacionalista, que persegue notícias assim, fofocas, vamos dizer, na verdade. E que já chega causando e vendo assim essa disputa entre uma atriz mais jovem e uma atriz mais velha. E que também a gente consegue fazer uma ligação com várias outras carreiras, que não essa também do teatro. Venham aqui com a gente. Você confia, porque nele? Deus, querido, óbvio que você confia no Igor. Bom, está faltando mais um ator. Mais uma moça bonita, Igor? Não, na verdade é um homem. Estou pensando em chamar o Claudio de a mim. Claudio? Claudio? O Igor quer te convidar para fazer frio. Ele falou o meu nome? Eu não vou te falar. Na verdade, ele não tem a oportunidade que merece. O Claudio é um ótimo ator. Ele não é ótimo ator, ele é gênio! E se eu me candidatar? Você faz um teste comigo? Faço! Faço, né? Claro que eu faço. Você também é uma mulher muito bonita. Aliás, eu não sei por que você não vai para a novela. Olá, pessoal da TV VIP, SP Teatro. Eu sou Renata Ritchie, eu sou atriz da peça As Atrizes. E eu faço a Irma, que é uma atriz muito ambiciosa, uma atriz que enxerga lá na frente, uma atriz que é muito fácil a gente encontrar no nosso meio. Era mentira o namoro? Eu inventei aquela paixão para te fazer ciúme, mas também você estava se preparando para casar, como a Narilda. Ai, meu Deus, e eu morrendo de ciúme de um namorado que não existia, é isso? Eu quase morri quando eu acordei e percebi que não tinha sobrado nada daquele nosso encontro. Mas ela não usa, acho que as maneiras mais, as vias mais tradicionais de chegar onde ela quer. Ao mesmo tempo em que ela admira essa outra atriz, que é uma atriz mais veterana, feita pela Angela Dippe, tem ali um grande ciúminho e rola um embate entre as duas, bem interessante, bem engraçado, e que poderia rolar em qualquer outra profissão, que por acaso aqui a gente está fazendo de pano de fundo a montagem de um espetáculo, de duas peças, o Stringberg, mas podia ser um pano de fundo dentro do escritório. E a gente vai reconhecer muito essa situação, venham assistir. Fala, galera da TV VIP, SP Teatro. Eu sou o Giovanni Tosi e eu estou no elenco da peça As Atrizes. É uma comédia do Juca de Oliveira que está nesse teatro lindão aqui que vocês estão vendo, no Shopping Vila Lobos, em São Paulo. Eu faço o Cláudio. O Cláudio é um ator que vive tentando. Se você conhece algum ator, você vai se identificar bem com o meu personagem, porque ele está sempre tentando fazer os projetos acontecerem. Amelie, o que você faz aqui? Me chusse na vez? Eu estou sem ensaiar, minha parceira. Amelie, o que você faz aqui sozinha? Me chusse na vez, minha filha. Eu não preciso desses pacotes. Tudo bem, tudo bem. Calma, é o começo. Vamos lá, que não... Amelie, o que você faz aqui sozinha? As Atrizes, uma comédia de Juca de Oliveira e eu espero vocês. A vida rápida de resistir Como alguém que sobra em meu pé E porque fez questão de notar Fez questão de ligar Quem quer falar de ligar E East